Olá gente, Edu Grazi, beleza? Hoje nós estamos aqui com a Mel. A Mel passou mal durante a madrugada. Novamente, ela está à base de remédios muito potentes, está fazendo acompanhamento veterinário com o doutor Davi Belém todos os dias. A todo momento nós estamos nos comunicando com o doutor em Belém, mas ela passou muito mal. Nós estamos voltando agora para a clínica veterinária. Hoje ela vai internar e está aparecendo novos tumores dela numa velocidade muito grande. Ela está medicada com o máximo de medicação que um animal pode tomar e vamos torcer pela vida dela porque ela já não tem mais forças para suportar as dores. Nós estamos fazendo de tudo por ela em relação ao que a medicina veterinária pode oferecer. Só que agora ela precisa ser internada porque a situação dela está gravíssima. Então o doutor Davi solicitou a internação dela. Nós estamos levando ela e vamos mantendo vocês internados. Vamos levar também o general careca informado para internados deixar vocês internados. E nós vamos também manter vocês... Olha aqui quem está aqui. Pazinho, você está com cara de pompom, aparecendo o pompom no Paz. Pazinho, passaram o pompom no Paz. Pazinho, passaram o pompom no Paz. Então gente, nós vamos manter vocês informados e também vamos levar o general careca para fazer o exame de sangue porque ele necessita fazer um check-up geral, tá? Então vamos torcer para que tudo esteja bem, tá bom? Deus sabe de todas as coisas, da nossa vontade e da nossa luta com a Mel. Ela está quase indo para cinco anos com a gente já. Foi resgatada em extremos maus-tratos no Holocausto da Moca, que é a última sobrevivente. Mas essa madrugada foi longa. Essa madrugada nós ficamos em revezamento com ela. Foi muito complicado, gente. Tá bom? E em contato com o doutor Davi também, com o tramal, medicação pesada e realmente não... Tudo que é de medicação que o doutor Davi recomendou, ela está tomando. Só que chega um limite, que a medicação começa realmente a não fazer mais efeito. E agora a sua internação. Vamos torcer por ela, gente, por favor. Nosso coração está despedaçado. Beijo a todos. Tchau.